Foram 20 anos pagando as prestações da casa para a Coab. Um sonho difícil no começo para a dona Maria de Esterro. Ser dono, né? Ser dono quando tem a posse, né? Isso é um sonho? Claro. É o quê? É um sonho da gente mesmo. Que eu pensei que a gente tinha já. Pensei que foi tanta coisinha que houve quando nós chegamos aqui. Se chamava aqui era... Ali é como é que se chamava? Casa dos Pobres. A residência já está paga, mas falta ainda realizar um desejo. Ter o título de propriedade do terreno. E para isso, o governo do estado iniciou em Campo Maior o programa Minha Casa Legal. Beneficiando 402 famílias dos bairros. José de Almeida, Lucídio Freitas e Agenor Melo. Somente aqui no Conjunto José Almeida, são mais de 300 famílias beneficiadas com esse projeto de regularização fundiária. Pessoas como Paulo Henrique, que já quitaram toda a casa junto à Coab. Mas falta ainda o título de propriedade do terreno. Uma espera que dura quase 30 anos. Nós guardamos essa documentação, esperamos receber em mão e acreditamos que se realmente isso se concretizar vai ajudar muitas pessoas. Porque a gente sabe que quando você tem um imóvel e não tem um documento em mão, fica difícil para a gente até fazer alguma coisa, talvez na própria praça comprar alguma coisa e dizer eu tenho uma casa própria, mas não tenho a documentação. Então seria inviável no caso. O programa é gerenciado pela Engerpe, garantindo descontos de até 90% em juros e multas para os antigos mutuários da Coab.